Mas que fosse desprovido, desarmado de qualquer atitude que pudesse estragar a vida de alguém, que as pessoas vão para lá para se divertir, vão para lá com a esperança de que o ano vindouro seja um ano de expectativas boas, de realizações excelentes, de novas oportunidades. Então que a gente não pode tudo isso, que a gente não tire, que a gente não consiga evitar que as coisas boas aconteçam. Então, graças a Deus, embora tendo montado um sistema de segurança muito bom, mas não foi preciso. O povo conscientizou, acima de tudo, como está no Carnaval, de que é para brincar, de que o momento é de respeito para o espaço do outro. Eu fiz questão absoluta, Renato, de dizer o seguinte lá, eu tive a vontade de pegar o microfone e desejar um Feliz Ano Novo a todos, e eu disse lá que muitos prefeitos que por aqui passaram, quase todos, vamos dizer assim, fizeram o evenão, claro, mas eu me lembro que a maioria nem lá na Praça do Panteão ia. E alguns botavam festa e viajavam para outras cidades para passar o evenão em outra cidade. Como é que eu digo que... E eu me lembro, prefeito, também, que os evenões na Veneza eram violentíssimos, entendeu? E aí eu te vendo, como é que... É só um ano e... É só um moto. Como é que eu digo que o evenão de Caxias é o melhor? É o evenão da paz e é o melhor e eu vou para fora. E lá no... Quando eu tinha vontade de falar, eu disse, a diferença está aqui. A diferença está em dois momentos. Primeiro, são vocês aí embaixo. Segundo, eu aqui falando para vocês. Porque eu podia estar em qualquer lugar. Mas a minha vontade, o meu desejo é de estar aqui com vocês. E esta é a diferença. O prefeito faz, mas ele participa. Interessante. E depois de anunciar lá o ano novo, o senhor desceu, né? Isso, quando eu disse para o pessoal da calcinha preta que deu a abertura da entrada de novo, ele falou assim, você não vai ficar aqui em cima, prefeito, conosco? Eu disse, não. O meu lugar não é aqui em cima. O meu lugar é lá embaixo com o povo. E aí eu desci, Renato, e fiz questão de andar no meio do povo, desejando individualmente para quem é um feliz ano novo. E a receptividade, o abraço, o desejo de reciprocidade. Do mesmo ano novo, de sucesso, eu recebia. E fui, e muitos tiravam fotos e falavam e repetiam o que eu disse. Isso é verdade. Os outros faziam e nem por aqui passavam. Você faz e não passa. Você fica. Você desce e você está conosco. Sabe por quê, Renato? Porque eu sou igual. Eu participo. Eu gosto. Eu estou presente. Como eu faço no carnaval. Muitos fazem o carnaval e vão embora. E eu fico aqui todos os dias, o dia todo. Participando diretamente. E aí, eu fui para o meio. E os problemas e brincando mesmo. Eu fui para o meio para mostrar que, diferentemente deles, eu vou participar. Porque eu acredito que lá embaixo não vai ter briga. Eu acredito que todo mundo vai respeitar o espaço dos outros. Meus familiares têm seus filhos nascidos em Caxias. Porque acreditam que a saúde melhorou. Acredito que a carmozina que eu tinha hoje é a maternidade da vida e não da morte. Mas eles não tinham seus filhos aqui. Embora fossem gestores, iam ter seus filhos em Teresina. Olha a comparação. Eles diziam que eram boas, mas não tinham coragem de enfrentar, de participar. Eles diziam que os eventos eram bons, mas não ficavam, viajavam. Eu digo que é bom, fico, participo, junto com o povo. Eu digo que a saúde melhorou. E meus filhos, meus parentes, tudo utilizam. O hospital infantil, o hospital geral e o carmozina contínuo. Quando precisam, claro. Então mostra que as coisas estão melhorando um pouquinho. Eu acredito. E se eu acredito, eu tenho que usá-lo. E eu uso com a esperança de que a gente possa melhorar. É evidente que os problemas surgem. Por exemplo, a gente constrói uma casa. Quando você constrói uma casa, ela não tem uma goteira. É verdade. Mas com o passar do tempo, uma goteira vai surgir. O problema surgiu. O que você faz? Pontualmente, você vai corrigir. Então os problemas que acontecem no dia a dia, nós estamos aqui para resolver. Eu vi... A administração pública é... É isso. Eu ouvi pessoas comentando. Prefeito. É a arte de dar soluções, né? Você tem que dar solução. Prefeito. Tem que botar um neurologista. O neurologista é muito caro. Mas eu ouvi tanto que isso é uma alta complexidade. Não é obrigação do município e sim do Estado. Mas o município vai trazer para si a responsabilidade. Eu já autorizei a secretaria a buscar neurologista, que é difícil... Há uma necessidade real de ter... Para tê-lo aqui. Mas automaticamente, como eu já autorizei a implantação da TC, que é a tomografia computadorizada, dentro do próprio prédio do Hospital do Complexo de Saúde de Gentil Filho, que nunca existiu. E agora vai existir. Quer dizer, os outros... Caxias, 200 anos. Em 200 anos, passaram quantos prefeitos? Quer dizer, em mais de 200 anos não tivemos... Não colocaram. É incrível, né? Aí esperaram o fato de a gente vir para implantar. Aí quando não encontram algo, aí jogam a culpa em cima de mim. Eu já adquiri isso. Eu quero dizer ao povo de Caxias que tudo que Caxias tem hoje, muitas das coisas nós implantamos. O nosso turismo, o nosso mirante, o nosso Natal, o nosso hospital que nós construímos, nossas praças, as nossas escolas. Eu implantei o serviço, ora, inexistente. E o que existia, nós melhoramos. O que estava errado, nós corrigimos. Veja só. Então, assim, não pode... Poderia eu ser culpado se eu tivesse fechado uma UPA? Se eu tivesse fechado o Hospital Infantil? Como eles fecharam o Hospital Geral? Eu não, eu construí um novo e abri. Essa está a diferença básica. Em que parece em que nós vamos ser a pessoa que vai resolver todos os problemas do mundo. E aí a população cria essa expectativa, né? E eu escuto muito isso. Se você não fizer, Fábio, ninguém mais vai fazer. A responsabilidade é muito grande. Cada dia que passa, a responsabilidade aumenta, né? Eu queria, Jolimar, Renato. Eu, prefeito, por exemplo, quando ouço aqui a Cíntia falando sobre pessoas que estão pedindo para entrar no concurso, eu acho positivo. É ótimo, é verdade. Porque você quer ir para uma empresa que paga... Claro! Você está entendendo em dinheiro... Para todo mundo quer... Para todo mundo quer... E algo inédito, eu fico observando assim, ó... Se fosse diferente, não queria... Nós estamos há pouco mais de um ano da realização do concurso, né? Eu acho que já foram chamadas mais de 70%. Eu acho que nenhuma cidade do Maranhão fez isso. Já autorizei a Secretaria da Ana Célia que o ano letivo não inicia sem todos os professores nomeados. É mesmo? Já autorizei. Olha só que notícia, né? Chamar todos os que faltam de professores. Quer dizer, veja só. Quando já vai, no meio de janeiro e fevereiro, é para chamada de professores... Já vai chamar... Não iniciar o ano letivo, se chamar os concursados. Isso é importante. Então, já vai chamar os concursados. Aí, veja só, Renato. Compromisso, né? Olha o que é essa vida pública e política. O pessoal fala, prefeito, você não fez só a Avenida Santos Dumont, porque você mora. Por quê? O que eu pensava? Se eu começar pela Avenida, eu vou dizer, só fez a Avenida porque aqui ele mora. Aí eu não fiz. O prefeito não fez nem a Avenida dele. Pois é, eu passando ontem, passeando ontem com um visitante nosso que foi o Haroldo Sabó, ele queria ver a cidade, e eu fui na Avenida Santos Dumont e disse, essa Avenida aqui está precisando por conta dessa praça de vida aqui, está precisando ser... Eu digo, mas essa é a Avenida do Prefeito, isso só é complicado. Mas eu autorizei... Enquanto ele não fizer as outras... Mas eu autorizei duas Avenidas agora, a gente já fez a maioria de Avenida, agora eu autorizei duas. Que é a Avenida de Sorobão, que é da Volta Redonda, e autorizei a Avenida Santos Dumont. A Avenida Santos Dumont tem o canteiro central e os dois laterais. Então, vai ser feito agora. Já autorizei o secretário de infraestrutura, autorizar a empresa responsável e ganadora do certame do processo extratório, para que possa... Vai haver urbanização toda daquela área. Então, urbanização. O canteiro central, toda a parte... E colocação da iluminação em LED. Olha, que maravilha. Aí você pode chegar aí, Renato, e dizer o seguinte. Isso é querer gastar dinheiro público. Transforma, coloca em LED na outra. É não, Renato. As lâmpadas comuns, além de queimarem muito, o consumo dela é muito alto. Isso é verdade. A LED, ela consome 70% a menos, a menos... Prefeito, eu quero só colocar aqui o benefício que foi feito agora recente, ali na Avenida Crisio Cruz. Na rua Crisio Cruz. A Crisio Cruz, a noite, é o lugar mais... É um dos lugares mais iluminados ali daquela região. Aí eu digo novamente... Olha, ficou ótima aquela avenida aí. Aí essa rua existe há quanto tempo, Renato? Ah, essa rua é secular. É uma avenida larga. É verdade. Que dava pra ter canteiro central. É verdade. Que dava pra ter canteiro central. A avenida lá dava pra... É muito larga, é verdade. Pois é, isso. Passava prefeito, saia prefeito e não fazia nada. Aí eu passando por lá. Uma olhada escura. Tá perigosa. E duas pessoas me chamaram. Prefeito. Essa rua é muito larga. Diferente das outras ruas, é uma rua larga. Como é na rua Luiz Globo do São Francisco. É uma rua muito larga. E só tem o porte do lado esquerdo. E o braço de iluminação é o braço comum. Não alcança. Calma. Ampliamos o braço, colocamos leve e hoje virou dia, a noite. Mas é incrível. É assim, com pouca coisa, Renato. Agora eu queria poder fazer mais. Primeiro, faltam duas coisas pra eu poder fazer mais. E vou fazer. Mas falta recurso, que eu não tenho o recurso que os passados tiveram e não tive o tempo que os passados tiveram. Doze anos foi a última ingestão. Doze anos. Contabiliza. Muito tempo. Eu só tô com três e já fiz mais do que fizeram em doze. Olha a diferença. Quer dizer, se eu tivesse um pouco de mais tempo, com certeza mais coisa aconteceria em Caxiasis pra melhorar, nós plantamos bons cimentos e vamos colher os bons frutos. Agora eu deixei plantado. E as obras que nós realizamos, nós fizemos obras pra não ser, pra não acabar com pouco tempo. Como é o caso aqui da avenida, que a avenida é o governador Luiz Rocha, que é essa avenida que liga aqui, Pampulha, ao Luiz Queroi. Ontem, nós trabalhamos o dia todo e já demos trafegabilidade nos dois lados. Quer dizer, hoje já é caminho de acesso. Já tá passando moto, carro, bicicleta. Já dá pra passar tranquilo. Porque a gente visitou lá na última segunda-feira, não foi, Renato? Só um lado. E o outro lado já tava sendo trabalhado, já tá os dois, né? Já estão os dois prontos. Que maravilha. Já deu a primeira trafegabilidade. Agora nós estamos buscando um recurso pra iluminar, pra asfaltar e naquele morro fazer um novo ponto turístico. Quer dizer, olha quantas cidades desenvolvem. Nenhum prefeito fez isso. Nenhum prefeito fez isso. Mas nós estamos fazendo. E já tá batendo na porta pra construir a avenida completa mesmo, assim, com asfaltos. Já tô com o Pires na mão, batendo na porta de cada secretário, de cada deputado federal, de cada deputado estadual, de cada senador. Pediu o recurso. Siga isso. Quer dizer, nós vamos conseguir. E isso é um...